E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Começando o turno do dia 29 do 11. Fala aí Góes, tudo em paz? Beleza pessoal, boa tarde aí. Final de tarde pra todos. Tamo no turno, vamos lá. Controle 103, Índia. Quer ver? Amor, nem trabalho as senhoras e mais equipe toda a rede. Caíme inicial, primeiro negativo sétimo, negativo primeiro oitavo. Góes, motorista, leal encarregado, setor 3 e 4. Música 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 Guardar a outra lá, né? Música 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 Controle, Delta, Tango, Juliette. Música 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 Passando em frente ao fico A viatura já me ultrapassou Retorno O barulho? Passando a ponte agora, passou um ponte, primo Vai sirena, vai sirena É na rua também, porque é na rua também É na rua também, porque ele veio a ver Que bem? É na rua É na rua É na rua É na rua Essa rua veio foi no esquema do Brasil Vamos lá hoje Pode vir em caí no outro raio, só no quarto raio Passando em frente ou fora A pantalha aqui é do lado, do lado, do lado Do lado, do lado, do lado Ele pode já ter dispensado, né? Ele não passa tudo N Online Acabou Falei, Falei, Falei Thank you E aí Caralho Controle Parabéns pela direção, parceiro, colocando todas as vidas em primeiro lugar, a integridade, inclusive, dos condutores da motocicleta. É verdade, a gente fez o acompanhamento com segurança, apesar dos indivíduos serem muito... Eles tentaram se invadir, diversas formas, botando as pessoas em risco, mas rapidamente a gente ensinou o acompanhamento e o programa extra conduzindo a Deupal. Muito bom! Na Deupal, direção perigosa, na direção de veículo automotor, também lesão corporal com pós em razão do garupa. Segue o turno. Controle 103, Índia. O que haver? KM final. Primeiro, negativo, sétimo. Primeiro, segundo, negativo. Bom descanso a todos. Excelente final de semana. Parceiro, estamos juntos? KS igualmente. KS pela noite aí. Final de semana, para nós. Um abraço a todos, muito obrigado por assistirem. Se gostarem, compartilhem o vídeo para que a gente possa mostrar o trabalho da Guarda Municipal. Estamos juntos. Tchau, tchau.